Ora bem, já não é a primeira vez que apresentamos esta gala. E todas as vezes que apresentamos esta gala, eu e a Sara conversamos sobre o mesmo. Epá, quando é que vamos fazer uma música os dois? Quando é que vamos cantar uma música os dois? E fica sempre à próxima. Foi desta. Eu devo dizer que a sugestão foi do Emmanuel e penso que foi uma sugestão feliz. Vocês depois vão dizer. Portanto, por um dia, original de Ana Moura e Jorge Fernandes. E vamos ver se eu sei tocar isto. Vamos só aqui testar a atividade. Se ela está a chegar, mas está a ser segurada. Vamos lá então. Eu vou tentar cantar isto, eu não prometo que isto saia nas melhores condições. Eu saia-nos só uma vez, mas há de correr bem. Vamos lá. A perguntar-te como é que eu estou Não é quanto baste E dizeres para ti que morri é um estranho contraste. Nada mais te liga a mim Tu nunca me amaste Telefonas para saber Como vai a vida E mais férias sem o querer Minha alma ferida E se enrola o meu pinheiro Pássaro ferido Que não esquece o teu amor Estranho e proibido Deixa-me só Por um dia Deixa-me só Por um dia Minha fria Companhia Minha fria Companhia Dizeste ser tão atual Ficarmos amigos No teu jeito natural De enfrentar os perigos Sem saberes que dentro Em mim Ainda arde chama Que não perde o seu fulgor E ainda te ama Deixa-me só Por um dia Deixe-me só Por um dia Minha fria Companhia Minha fria Companhia 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 Deixe-me só Deixe-me só Deixe-me só Por um dia Minha fria Companhia Companhia Minha fria Companhia Companhia Minha fria Companhia Minha fria Companhia 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 Muito obrigada Corra mais ou menos Não correu Diga olá Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Ensaímos Ensaímos Uma única vez Um ensaio Muito curtinho Nas instalações Mas eu sozinho Ensaímos Pronto